O que é o Eu Me Banco? Eu, por exemplo, que sou correntista da Ativa Investimentos, eu tenho um profissional que é o Danilo. Danilo, um abraço pra você. Ele é um especialista em investimentos, onde ele vai me trazendo ali ofertas de como eu posso melhorar a minha lucratividade. E esse profissional, ele se forma no Eu Me Banco. O Eu Me Banco já tem mais de 100 mil alunos? Mais de 100 mil alunos. Mais de 100 mil alunos, inclusive tem curso de pós-graduação. Você recebe uma certificação como especialista em investimentos e você pode ser absorvido dentro do mercado de investimentos por bancos, instituições financeiras, corretoras, empresas que trabalham com investimentos. Então, se você quer mudar de profissão, se você tem interesse em partir pra uma profissão que está aí explodindo aí, olha o que a gente tá falando de como tá mudando a forma de investir, conte com o Eu Me Banco, tá aí o site, entra, dá uma investigada lá, dá uma olhada, tem os cursos que você pode fazer, aqui dentro tem um local onde você pode tirar dúvidas, fica à vontade. E o Eu Me Banco está aqui na figura do CEO, Fábio Lousada, que tá dando um baile aqui juntamente com o Kim, ajudando os nossos seguidores aqui a entender um pouco mais. O link tá fixado, hein, Renato? Tá fixado, né, Maurício? Todos os comentários. Eu tenho uma dúvida, Renato, nessa questão de NFT, dentro do metaverso, por exemplo. Porque as pessoas compram mansões dentro do metaverso, as pessoas compram as coisas no metaverso. Como que eu poderia montar um Ironberg dentro do metaverso, cara? Pensa que foda. O que que é o metaverso, Maurício? Deixa os caras explicarem, né, Renato? Você manda bala, mas antes de você explicar, você quer falar uma coisa, eu vou me garar para o metaverso porque lá eu vou ser feliz. Lá eu consigo um avatar bonito, lá eu compro uma Ferrari, uma mansão, fico, meu, vou jogar o shape do Carihani lá, vou pro metaverso. Pronto, acabou. Metaverso você pode tudo em 24 horas. Já tá explicado, é vida paralela. É vida paralela, você monta, você coloca aqueles óculos do metaverso, e aí é realidade, realidade virtual. Então você pode, por exemplo, não vou no jogo de futebol, mas eu posso colocar um óculos e simular a realidade que eu estou lá no estádio. Então assim, tem coisas que podem construir, que vão ser bacanas, tanto é que o Facebook mudou o nome para meta, focando em fazer ações para o metaverso. Mas aí é a mesma coisa, tem que evoluir, tem que crescer, mas o metaverso vai se possibilitar muita coisa mesmo. Eu também acho. Teve shows de DJs, desculpa. Show de DJs de metaverso. Muita coisa, a realidade é muito aumentada. Imagina, por exemplo, eu gosto de futebol. Não assisto mais futebol no Brasil porque não vejo graça. Sou São Paulino. Tamo junto. Vejo graça. Não dá pra ver graça de São Paulino mesmo. Mas eu gosto muito do futebol europeu. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de assistir, que eu ainda não tive a oportunidade, é assistir uma final de uma Champions. Nessa situação aí do metaverso, de repente, eles vão conseguir fazer um estádio virtual. O cara vai sentar na casa dele e colocar ali o óculos e vai fazer de conta que ele vai literalmente estar dentro do estádio, assistindo o jogo ali ao vivo num ambiente virtual. Exatamente isso. Exatamente isso. Vai simular e o efeito é muito pesado. Efeito é... Você sente lá dentro mesmo. Você sente. Porque aí simula de fato o metaverso. O que você colocou aí, Múrcio? Esse daí é o Mark Zuckerberg falando sobre o Tio Zuki. Gente boa. Chamou pra comer um churrasco lá, Renato. Tem dinheiro. E aí ele tá... É um vídeo do próprio Facebook, né? No YouTube, explicando agora a meta, explicando sobre um pouco do metaverso. E aí ele anda nos lugares e tal, fala bastante as coisas do que vai acontecer. Mas a minha dúvida é, como os caras compram e vendem lá, tipo, dentro do metaverso? Se o metaverso é um lugar só ou são vários? É isso que eu... Eu nem entendi. Por exemplo, o Renato falou de assistir a Champions. Provavelmente você vai poder assistir a Champions lá no metaverso. Só que você vai ter que pagar pra entrar lá no Champions, certo? Claro, imagina. Em cripto. Em cripto ainda. Caramba, literalmente é um mundo... Em cripto. É um mundo que você não tem nada na mão, assim. É tudo... Você não consegue segurar nada. É o The Sims na vida real. Exatamente. Aí, Múrcio, mandou bem. É bem isso mesmo. O Hugo acabou de cantar essa aqui. Porque assim, por exemplo, a Nike tem loja dentro do metaverso. Então, pra você ter uma roupa lá no seu bonequinho dentro desse jogo, você precisa comprar uma roupa mais legal, uma coisa mais legal pra vestir. Mais skin. Mais skin. Cara, dá pra gente montar uma academia lá dentro, Fábio? Dá. Sim. Dá sim. Montar um Iron Bag lá. Então, vamos botar um Iron Bag lá no metaverso. Não, no metaverso. No metaverso. Montar um Iron Bag lá no metaverso. Ó, Renato, será que no metaverso eu teria... Eu teria shape? Só no metaverso, Múrcio. No metaverso eu acredito que você teria shape. Pô, mas o cara não treina, meu. Eu quero ter shape como? Só no metaverso. No metaverso, pra isso. Lá eu treinaria. Fábio é isso. Obrigado.